Bem-vindos! Eu quero saber de você o que tem feito, como tem passado. Eu quero saber de você e quero que saiba que estou do seu lado, Teletron. Eu ligo pra você ficar bem, eu ligo se você está bem, fazer o bem é bom, Teletron. Fazer o bem é bom, Teletron, fazer o bem é bom. Eu quero saber de você o que tem feito, como tem passado. Eu quero saber de você e quero que saiba que estou do seu lado, Teletron. Eu ligo pra você ficar bem, eu ligo se você está bem, fazer o bem é bom, Teletron. Fazer o bem é bom, Teletron, fazer o bem é bom. Eu quero saber de você o que tem feito, como tem passado. Eu quero saber de você o que tem feito, como tem passado. Eu quero saber de você e quero que saiba que estou do seu lado, Teletron. Eu ligo pra você ficar bem, eu ligo se você está bem, fazer o bem é bom, Teletron. Fazer o bem é bom, Teletron. Fazer o bem é bom. Eu quero saber de você o que tem feito, como tem passado. Teletron. Eu quero saber de você o que tem feito, como tem passado. Eu quero saber de você o que tem feito, como tem passado. Eu quero saber de você e quero que saiba que estou do seu lado, Teletron. Eu ligo pra você ficar bem, eu ligo se você está bem, fazer o bem é bom, Teletron. Fazer o bem é bom, Teletron. Fazer o bem é bom, Teletron. Eu ligo pra você ficar bem, eu ligo se você está bem. Fazer o bem é bom, Teletron. 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 Fazer o bem é bom Fazer o bem é bom